E aí, pessoal? Que é o Elias, professor de História e vocês. Estamos aqui de novo para dar continuidade à nossa discussão sobre o período da ditadura civil-militar no Brasil. A gente vem falando sobre a estruturação desse regime. Falamos sobre o governo do Castelo Branco e também do Costa e Silva. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o governo do Médici, Emílio Gastas do Médici, que foi o período de maior repressão política desse governo. Então, é muito importante vocês fazerem a leitura do livro de vocês, façam anotações e as dúvidas que surgirem, mandem lá no Google Class para que eu possa responder e aí ficar tudo bem esclarecido. Vamos lá para a gente poder seguir. Pessoal, então a gente vê que de 1964 em diante, então, 64, 65, 66, 67, 68 e aí 69, que é quando o Médici chega ao poder, a gente vê que há uma escalada cada vez maior do autoritarismo por meio dos atos institucionais e da repressão política, a repressão violenta contra os opositores do regime que se estabelecia no Brasil. O período em que o Médici chega ao poder, pessoal, ele é também conhecido como os Anos de Chumbo. O governo Médici é considerado o governo mais repressivo de todo o regime militar. Ao mesmo tempo, o governo Médici é marcado por duas características muito peculiares. De um lado, a grande repressão política, a violência sendo utilizada cada vez de forma mais contundente contra os grupos opositores e aí a gente vai ver que durante o governo Médici constroem-se uma série de organismos, instituições, órgãos, com o objetivo, claro, de literalmente desarticular os grupos oposicionistas e impedir que eles se reorganizassem novamente. E também é marcado por um processo de relativo crescimento econômico que vai marcar o início da década de 70 no conhecido milagre econômico. A gente vai falar do milagre econômico mais para frente. Aqui a gente vai se ater mais mesmo à estruturação do sistema repressivo que se constituía, que é o que a gente está fazendo em relação aos outros governos. Mais para frente a gente comenta mais sobre como é que o milagre econômico vai ser utilizado pelo Estado justamente de um lado para aliviar um pouco a tensão em relação aos outros setores sociais como também para mascarar toda a violência daquele momento. Então, quer dizer, o período do Médici aqui, sem dúvida, ele é o período de maior repressão, maior perseguição política aos opositores do regime. E aí, é claro também, isso se dá também em decorrência da difusão, da radicalização da resistência. A gente viu que durante o governo do Costa e Silva, você vai ter um crescimento da oposição, movimentos sociais começam a atuar de forma mais constante e se opondo ao regime militar. Isso vai trazer uma repressão política maior, o AI-5, aquela coisa toda que leva a uma radicalização ainda maior dos movimentos de oposição com o surgimento dos grupos armados, que passam a enfrentar o governo por meio da via violenta também. E aí, o governo também passa a perseguir com mais força. Então, o governo Médici é provavelmente um dos ápices da violência do regime civil-militar naquele momento ali. Não que depois dele não tenha tido, a gente vai ter ainda, mas provavelmente o governo Médici é o momento de maior ápice dessa repressão. Isso se evidencia aqui em duas situações. A Operação Bandeirantes, que basicamente foi um conglomerado que se constrói ali basicamente por oficiais de diversos setores militares, desde as forças armadas, policiais militares, policiais civis, compõem ali o que fica conhecido como a Operação Bandeirante, que basicamente não era um órgão, porque não chega a ser oficializado definitivamente, mas basicamente era um conjunto ali, um grupo que tinha o objetivo claro de combater as organizações opositoras ao regime. E aí você vai ter um processo realmente amplo de coleta, de informação, de interrogatório. Aqui a gente já vê, desde 1964, 65, você já tem os primeiros relatos da tortura surgindo como método utilizado pelos militares para conduzir os interrogatórios. Então, quer dizer, aqui isso ganhava ainda mais força. Então, a utilização da tortura nos interrogatórios, a violência sendo utilizada como método. E aí, se a gente volta lá no governo Cortes Silva, a gente lembra que com o habeas corpus, as prisões arbitrárias ocorriam de uma forma ainda mais constante, já que há uma suspensão do habeas corpus, não havia a necessidade de mandato de prisão. Então, quer dizer, você vai ter uma operação que é montada por setores militares de diversos patamares para combater isso. E aí vão buscar, acima de tudo, combater esses movimentos opositores. Basicamente, pessoal, por a operação moderante, vamos dizer assim, se não ser uma operação, de novo, oficial, registrada devidamente e tudo mais, ela vai acabar contando com o apoio de setores da sociedade civil, principalmente dos grandes empresários, principalmente de São Paulo. Então, você vai ter diversos grandes empresários, de grandes empresas, fornecendo aquilo que estava ao seu alcance e que colaboravam com o funcionamento dessa operação. Então, empresários, por exemplo, das empresas de carro, forneciam carros, alimentos, enfim, dinheiro também, claro, para poder pagar os oficiais, enfim. Então, havia toda uma articulação entre essas entidades militares e também esses grandes empresários, essas instituições civis e conjunto ali, combinadas, vão servir como processo de repressão também aos grupos opositores do regime militar. Em 1970, é que a gente vai ter, de certa forma, a oficialização do que a Operação Bandeirante representava por meio de dois órgãos. Então, de certa forma, a criação do DOI, do COD, meio que estabelecia uma oficialidade àquilo que já se praticava pela Operação Bandeirante. E, aqui no caso, a relação entre esses dois órgãos, ela vai se dar de forma bastante intensa. O DOI e o COD provavelmente foram os órgãos de maior expressão na repressão aos opositores do regime. E esse órgão, ele vai estar em contato direto com outros órgãos repressores ali da estrutura construída pelo regime militar para combater os opositores. Então, quando a gente pensa em DOI e COD, que foram órgãos fundamentais na repressão, você vai pensar que esses dois órgãos estão ligados ao SMI, ao SEI, que era o Centro de Informações do Exército. Você tem o DOI e COD ligado aos DOPS, que eram os departamentos de ordem política, principalmente na região de São Paulo. Então, você vai ter uma série de órgãos que vão se constituindo com base na repressão. E aí, os relatos da tortura, o desaparecimento de uma série de pessoas, as execuções sumárias de opositores começam a se tornar cada vez mais evidentes. Então, é justamente durante esses primeiros anos da década de 70, 70, 71 até mais ou menos 74 que começam a se multiplicar os casos de desaparecimento, suicídio, confrontos, justamente porque muitas dessas execuções eram mascaradas por meio dessas historinhas aí. Então, ah, porque suicidou. E aí são histórias realmente bastante complicadas. E aí, então, durante a maior parte do regime, o DOI e o COD dirigiram a repressão política em articulação com todos esses órgãos. Então, vão passar mesmo a perseguir as entidades, representantes. Então, havia toda uma articulação interna desses órgãos que controlavam as informações acerca dos movimentos, das pessoas e personagens importantes desses movimentos. Havia o controle das informações extraídas dos interrogatórios, o cruzamento de informações e o envio dessas informações aos níveis superiores da hierarquia militar. Então, havia aqui, a criação do DOI e COD era realmente uma sistematização da repressão mesmo e uma organização justamente para combater os subversivos, como eram taxados todos aqueles que se opunham ao regime militar. Então, os subversivos eram aqueles que, teoricamente, vão se opor. Então, todo mundo que se opunha ali era um potencial subversivo. E essas bases legais vão se constituir principalmente naqueles atos, na Constituição de 1967, na chamada Lei de Segurança Nacional, que colocava aí qualquer pessoa, cidadão, era um potencial inimigo, poderia ser uma ameaça à segurança nacional e aí, por isso, ele poderia ter seus direitos cassados, podia ser preso arbitrariamente e aí você vai ter um quadro que foi comum aqui durante o período Médici, que é o da repressão mesmo. Aqui, algumas imagens, aqui o Médici, para título de ilustração, que nunca viu. Aqui, algumas manifestações, repressões que ocorrem ali e que vão se multiplicando ao longo dessa década de 60 e, principalmente, na década de 70. E aí, a gente vai ver que a repressão policial vai escalando e, claro, também a resistência vai sofrendo um processo de escalado na sua radicalização, levando à luta armada lá na década de 70. E aqui, a sede, não é a sede, aqui é o prédio onde era a sede do DOI-CODE lá em São Paulo. Inclusive, tem todo um processo de tombamento do local de preservação pela memória da coisa. Aqui, algumas imagens dos desaparecidos políticos. Ainda hoje, 30 anos depois do processo ditatorial que o Brasil viveu, ainda existem muitas pessoas que estão desaparecidas. Pelo menos 400 pessoas ainda estão desaparecidas. E muitos deles foram alvo das ações do DOI-CODE. E aí, ainda hoje, se busca resposta para saber o que, de fato, aconteceu com essas pessoas. E aí, existem vários movimentos. A Comissão Nacional da Verdade, que iniciou os trabalhos lá em 2012, mais ou menos, começou, fez toda uma investigação para levantar quem foram esses desaparecidos e levantar informações sobre eles. Então, até hoje, ainda carece um pouco de informação acerca dessas pessoas. E, até agora, o que a Comissão Nacional da Verdade vai demonstrar é que, em grande parte, esses desaparecidos foram alvo desses órgãos do DOI-CODE, DOPS e tudo mais. E a exigência, justamente, em relação ao Estado, que responda pelos crimes cometidos durante esse período aqui. Crimes de pessoas que desapareceram, literalmente foram assassinadas, tiveram seus restos mortais, perdidos, literalmente, escondidos. E mais alguns. Porque são vários movimentos aqui que lutam pela justiça, que foi em relação a esses desaparecidos, desaparecidos presos políticos que sofreram o processo repressivo da ditadura. Então, é isso. Por enquanto, é só. A gente vai continuar falando mais sobre isso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o lagro econômico e outras questões ainda do governo Médici, para a gente ir seguindo o roteiro direito. Então, muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida que surja, manda para mim lá no Google Class. Eu vou responder e a gente vai continuar. Então, até a próxima.